Música Encontre seu propósito espiritual agora com o curso Caminho do Iluminado Descubra seu verdadeiro eu e aprenda técnicas poderosas junto com uma comunidade apoiadora Inscreva-se agora Passaram seus anos eu adquiri a idade da razão Em 1967 eu fui por primeira vez a Paris a estâncias de uma querida amiga Tendo ido a Portugal e Espanha que estavam respectivamente sob os talantes totalitaristas de Salazar e de Franco Em Portugal realizei uma série de conferências em subterrâneos Porque era proibida a doutrina espírita Como muito bem disse o nosso antecessor não apenas foi vida perseguida terrivelmente E deu e proferiu uma série de palestras para grupos entre 11 horas da noite e 2 da madrugada Para nos chamar a atenção Depois fui a Espanha repetiu-se a mesma facenha E dali a estência de uma amiga eu dei um salto em Paris Para conhecer sendo hóspede de um casal amigo que representava a Petrobras junto ao governo da França na época A primeira noite para mim em Paris foi profundamente tormentosa Não consegui conciliar o sono embora fosse agosto Eu atribuí que fosse a temperatura desagradável do verão No dia seguinte eu pedi aos meus anfitriões Que me permitissem caminhar um pouco E a minha amiga disse Não se vá perder em Paris Eu digo mais logo em Paris Perder-se em Paris será uma honra Já imaginou? Eu estou perdido em Paris É uma maravilha É muito ruim se perder Já cara é para Guar Mas em Paris não há problema Ela sorriu e eu digo Fique tranquila Eu vou levando um telefone E se eu tiver dificuldade de voltar Eu telefono de qualquer lugar e digo a rua em que estou Mas o que eu queria era caminhar Aquela aflição interna Aquele desassossego Comecei a andar Desci uma escadaria qualquer Peguei um metrô qualquer E quando eu estava no metrô eu disse assim Meu Deus o que está acontecendo comigo? Um impulso estranho tomar conta de mim Eu sou uma pessoa mais ou menos normal Aliás dizem que eu sou até paranormal Então para onde eu vou? E fiquei O metrô levou-me a uma estação terminal Parou Eu saltei com todo mundo Subi A superfície E vi vários ônibus Alguns dos quais é escrito Versailles A tradição de Versailles Já me era conhecida É óbvio Eu já era um adulto Entrei no ônibus E quando estávamos nos bosques Das cercanias de Versailles Aquela mesma força imperiosa Levou-me a saltar Eu saltei E reconheci o lugar Reconheci o bosque E uma pequena estrada real De pedras irregulares Aquele mesmo impulso fez-me acompanhar a estrada real E subitamente diante dos meus olhos O monastério que deveria ter sido construído um pouco depois da Idade Média Apareceu-me fascinante Eu sempre tive uma profunda inclinação religiosa Como muito bem Anuncia o irmão Miguel de Jesus Sardano Aquilo me cativou E eu comecei a sentir uma mudança de personalidade interna Sou normalmente alegre sem fazer autobiografia Sou jovial Adoro a vida Naquele momento eu comecei a sentir o temperamento mudasse Uma melancolia profunda Uma certa irritabilidade O desconforto moral Eu digo Meu Deus, mas estou aqui porque quero Aquilo foi tomando um vulto E eu me acerquei da porta do monastério Bati o maldraba Abriu-se o postigo E então o rosto suave de uma monja francesa Perguntou o que era E quando eu me dei conta Eu estava falando francês Eu disse Eu desejo visitar o convento E eu disse Meu Deus Pirei de vez Porque eu falei Mas não sabe o que eu falei Ela disse Mas hoje não é permitido É segunda-feira E os monumentos públicos da França Estão em limpeza Embora a nossa casa não seja pública Não é permitida a visita de estranhos Com uma autoridade Que nomeia peculiar E eu disse Para ela por favor Chame a madre mestra Ela me olhou surpresa Abriu a porta Eu entrei no parlatório Minutos depois Chegou uma senhora De cinquenta anos aproximadamente E eu disse Madre Eu sou estrangeiro Estou visitando Paris Eu desejava visitar também O monastério E ela me disse Mas não tem nada de especial É um convento de monjas Enclausuradas E homens aqui Não são bem-vindos Só o confessor Ela foi bastante sutil Então eu disse Mas eu necessito De visitar o convento Para que? Porque eu sou O fundador da ordem Eu digo Meu Deus O que é que me aconteceu? Ela olhou para mim Juntou as mãos Níveis E disse assim Ai o fundador da ordem Eu disse Sim senhora Só que ele morreu Há mais de trezentos anos Eu disse É claro Eu me lembro O convento foi fundado Em 1625 Durante a vigência Do terceiro período Da guerra Franco-austríaca E nessa oportunidade Eu estava reencarnado Eu notei o choque Da monja Mas eu estava Mais assustado Do que ela Porque eu estava Falando o que eu não sabia O que eu não entendia E tampouco Eu podia dizer Mas o que é que eu estou fazendo aqui? Ela vai chamar a polícia E se eu tenho medo De polícia brasileira Imagine de polícia francesa Ela disse Meu filho Você não está passando bem Você está onde? Quer dar o endereço Para que o telefone Para lhe mandar buscar? Eu disse Não senhora Eu estou perfeitamente normal Eu sou fuleno de tal O fundador Ela disse Como o senhor sabe O nome do fundador? Leu em algum documento? Eu disse Mas eu sou ele Eu desejo Que a senhora chame A madre Abadeça Ela ficou assustada Saiu E daí a pouco Chegou uma senhora veneranda De 60 anos Já sorrindo E sorriso De quem fala Coitadinho Deixar ter muito cuidado Com ele Sim meu filho Seja breve Eu disse Madre Eu desejo Visitar o convento Ela disse Mas é proibido Porque para visitar o convento O senhor terá que passar Na clausura E somente O nosso confessor Do sexo masculino É que a pode vadiar Mas eu quero ver o quarto Onde eu morri Ela disse E você é quem? Eu me lembrei até de Chico Anísio O senhor é o importante quem? Eu disse Eu sou o fundador Da ordem Ela disse Vá pra casa Meu filho Eu disse Madre Eu vou visitar o quarto Onde eu morri Eu me lembro Eu me lembro Que há uma pedra E que a tradição reza Que essa pedra Foi desgastada Pela beatitude do homem De tanta ajoelhar Se ele teria gasto a pedra Há uma madona À parede Que foi queimada Por uma vela acesa Ela disse Onde o senhor leu isso? Eu disse Eu não li Lugar nenhum Eu me lembro E gostaria de voltar À minha cela Ela disse Mas é impossível Eu disse Não é Porque eu poderei contornar O altar central Há uma porta esquerda Que eu saio no corredor Ela disse Mas quem lhe contou Eu digo Madre Eu me lembro Ela disse Então Venha mostrar-nos Eu levantei-me Mudei completamente O meu tipo de temperamento Comecei a andar E atrás de mim vieram A abadeça A madra superiora E a porteira Eu olhei para trás E meio normal Meio paranormal Ou meio qualquer coisa Eu comecei a rir Disse Meu Deus Como antigamente Às três atrás Do professor E fomos Eu encontrei a porta Saímos do corredor Eu cheguei à cela Como vi-me E disse Madre Eu morri Numa enxerga Que estava ali Ela pegou pela mão E disse Agora você vai me contar Essa história direito E me levou a uma sala E conversamos Era mais ou menos Entre dez e meia E onze horas da manhã E conversamos Ela me convidou Para almoçar E eu almocei A deliciosa comida De freiras E conversamos E ela me convidou Para lanchar E lanchamos E ela me mandou Para Paris Porque já era tarde E a família Estava preocupada E eu lhe falei Da reencarnação Eu lhe falei Da era nova Que havia começado Em Paris Fazia um pouco mais De um século E dez anos Eu lhe falei Da proposta espírita Da restauração Do cristianismo Da imortalidade Da alma Da sua comunicabilidade Da volta Esta não é a nossa Primeira experiência Carnal Aqui estamos Repetindo Os nossos labores Nos quais Fracassamos ontem Ela pediu-me Para voltar Eu levei O evangelho Segundo o espiritismo E o livro dos espíritos Fiquemos amigos Quando eu me despedi Quatro dias depois Ela me segurou As mãos E me disse Que pena É tarde demais Para mim Para adotar Essa filosofia Eu tenho 62 anos Eu gostaria De adotar Esse pensamento Filosófico De retirar O meu hábito E eu lhe disse Não madre Se a senhora Tirar o hábito E ficar espírita Será uma Espírita Mais Mas se a senhora Ficar espírita Com o hábito Será a única Espírita Freira da humanidade Então é mais vantagem Fiquemos amigos Correspondemos-nos Quando ela esteve Em Bruxelas Eu a visitei Porque periodicamente As abadessas São transferidas Por motivos teológicos E acompanhei-a Praticamente Até a morte E sempre Quando eu tenho Tido oportunidades Eu retorno Ao monastério Digamos que De uma expressão Saudosista Até eu vim entender Aquele antigo Amor A França Mas esta era Uma memória De 1625 A 1634 Aonde estava A Marcelienza Que é de volta De 1789 Portanto Mais de 150 anos Depois Iria identificar Mais tarde Ao visitar Outro departamento De Paris E outro Reduto histórico E ali identificar As reminiscências Que me empolgavam A alma Entendi-me A mim mesmo Consegui mergulhar No abismo Do eu profundo Que Jung chama O inconsciente individual Arrecarda-lhe Os arquétipos Que me levaram A determinados comportamentos Principalmente Abraçar Jesus Esse libertador Das almas Esse herói Não amado Que é naturalmente O nosso máximo E que é a razão Da existência Daqueles que o amam A reencarnação Está dentro de nós A reencarnação A reencarnação A reencarnação